O anúncio que determina a derrota automática para os times com torcedores racistas surgiu após um incidente lamentável ocorrido em uma partida do campeonato italiano no último sábado, quando Mike Magna, goleiro francês do Milan, foi alvo de ataques racistas por parte da torcida do Udinese. Magna e seus companheiros de equipe chegaram a deixar o campo em protesto, mas o jogo foi retomado minutos depois. O presidente da FIFA, Infantino, condenou veementemente o incidente e descreveu como abre aspas, abominável e completamente inaceitável, fecha aspas. Ele reforçou que não há um lugar para o racismo no futebol ou na sociedade e expressou seu total apoio aos jogadores afetados. Além disso, Infantino sugeriu a implementação de uma derrota automática para os times com torcedores racistas e resultando no abandono da partida. Ele também defendeu a proibição mundial de estádios e acusações criminais contra os racistas. Mas casos como este já aconteceram com jogadores brasileiros, como foi o caso do jogador Vinícius Júnior, que também já foi alvo de inúmeros insultos racistas em campo. Ao saber da nova medida, Vinícius Júnior manifestou seu apoio à Magna e pediu que os torcedores racistas sejam presos. Além do jogador Daniel Alves, Tyson, Dentinho, Neymar, Roberto Carlos, Malcom, Richardson e Hulk também já foram vítimas de racismo na Europa. De bananas atiradas num gramado, ações que imitam os de um macaco nas arquibancadas. A mesma Espanha na qual Vinícius Júnior sofreu com manifestações racistas e de ódio foi palco de boa parte desses ataques. Em janeiro de 2023, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei de nº 14.532, que tipifica a injúria racial como crime de racismo, que já era considerado delito no país pela Lei de nº 7.716, de 1989. O Regulamento Geral de Competição da Confederação Brasileira de Futebol, CBF, para 2023 indica punição a casos de discriminação que pode variar de uma advertência até a perda de pontos. Na internet, o assunto deu o que falar. Essa internauta comentou. Acabou a Champions League. Já esse disse. Pode ser bom ou ruim. Pode ir um torcedor rival e fazer o ato para prejudicar o time de propósito. ...